No vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa inédita na história desse canal Eu vou largar o YouTube Eu vou botar uma roupa genérica de atendente de estabelecimento de fast food Porque hoje eu vou ser de tudo Dono de pizzaria, dono de hamburgueria, dono de cachorro quente-ri Cachorro quentes E de quebra eu ainda vou dar um afago na sua nostalgia Que hoje eu vou jogar um monte de jogos da série Papas Eu tenho certeza que muitos de vocês já jogaram na infância E o primeiro que eu vou jogar hoje é um dos mais famosos de todos Que é a pizzaria do Papa E não, eu não estou falando desse Papa Aí eu posso escolher entre o Roy ou a Joy pra ser o nosso personagem Aí eu vou escolher esse Roy que tá muito parecido comigo E aí tem a história da promoção do Roy Ele tá chegando na pizzaria, ele é só um atendente Ali entra procurando pelo Papas Mas aí tem um recado, o Papa O safado deu fora da pizzaria Largou a gente sozinho E foi atrás de outra aventura Aí agora ó, tá com a clientela ali lotada Querendo pizza E eu que fico lascado aqui trabalhando sozinho Ô que velho desgracento, viu? Então vamos receber aqui galera O nosso primeiro cliente Na nossa nova pizzaria Vamos pegar o pedido dele Aí ó, ele tá falando aqui ó Que ele quer oito Sei lá, mas quer um peperoni Um salaminho na pizza dele E aí a gente vai começar a produzir ó Essa aqui é a base da nossa pizza E agora a gente tem que botar peperoni Só que a gente tem que colocar nos lugares certos galera Porque se a gente botar no lugar errado A apresentação da comida fica meio lixo E aí a galera vai dar uma nota ruim pra gente Então vamos colocar aqui ó Nos pontos certos Oito peperones aqui pro nosso parceirinho Agora a gente manda a pizza pro forno Bota aqui E aí ó, agora a gente tem que ficar de olho No timer pra não queimar a pizza A gente tem que deixar o timer ficar pra baixo Quando ficar pra baixo A gente pode tirar a pizza Presta atenção aqui, aqui Beleza, beleza Podemos tirar a pizza Coloca aqui E agora pra terminar A gente fatia a pizza O nosso cliente quer quatro fatias Então a gente vem aqui ó Tá retinho E agora passa pra cá Tá meio torto pra ser sincero Mas tá bom Prontinho Pizza concluída E vamos ver o grau de satisfação dele Galera, quantas estrelas ele vai dar Ó, 100% de tudo E por que diabos eu recebi só uma estrela? Oxe, que palhaçada foi essa? Tá, mas esse foi só um tutorial Agora sim a gente vai ter que se virar sozinho Tem essa belíssima donzela Querendo uma pizza Vamos ver ó Ela quer, sei lá mano Biscoito e cogumelo na pizza dela Então vamos começar rapaziada Ela quer quatro Isso aqui é o que mano? Eu nem sei o que é isso Enfim, eu vou botar aqui Parece muito um cookies Eu não sei por que de achos Alguém ia querer ter biscoito Em cima da pizza E é biscoito Não é bolacho não Você cala sua boca Aí agora a gente vem Coloca quatro cogumelos Vamos andar pro forno E agora é só a gente esperar Esse ponteiro aqui que tá girando Ficar totalmente pra baixo E aí a gente pode tirar a pizza No momento certo Quase lá Quase lá Quase lá Quase lá Foi Beleza galera Eita mulher Quer oito fatias Então calma Que eu vou acabar Fazendo um desastre Aqui ó Aqui Aqui Boa Aqui Pra terminar Na meiuca aqui Ó ficou bom hein Beleza Passa aqui o pedido pra cá Vamos ver a nota dela Tudo 100% E ela me deu só uma estrela Por que que ela me deu só uma estrela caramba? Eu vou dar um soco na fuça Desses clientes Desculpa galera Isso Foi muita grosseira da minha parte Opa A gente conseguiu destravar Pimentão verde Não tá bom então Opa Mais um cliente pro pai Vamos ver o que que ele quer galera Ele quer aqui ó Pimentão verde Cebola roxa Pedro Só pimentão e cebola? Mas que pizza carniça hein? Eita preula Agora não tá falando Onde que eu tenho que botar o pimentão Vou fazer o seguinte Vou botar um pimentão aqui Outro pimentão aqui Aí ele quer Ah Tem um ponto que eu tenho que colocar galera Eu acho ó Eu tenho que olhar aqui os espaços preenchidos Então acho que ele quer cebola por exemplo Só do lado de cá E eu espero tá certo Eu acho que é isso aqui que ele quer galera Eu posso tá errado Mas É isso aqui Vamos levar a pizza pra cá Eu não sei se isso aqui tá certo galera Pode ser que não esteja tá Eu vou fazer minha primeira pizza cagada do dia Ô pizza Pelo amor de Deus É pra hoje Não tem como você ser um pouco Mais lerda não Quase lá Foi Laranja Foi Agora ele quer em quatro fatias Beleza Vamos lá Faça pra cá Meu Deus Tá muito mal cortado isso aqui As fatias vai ficar tudo desproporcional Ah minha nossa senhora Beleza O pedido tá pronto Vamos ver o que ele vai achar Ah Teve só um que eu tive 89 Bom Tá bom né Tá Chega desse negócio de fazer pizza Eu tô sentindo falta De uma carne suculenta Aquele bacon escorrendo gordura Enfim A gente vai jogar A hamburgueria do Papa agora Agora a gente controla o Marte E ele ganhou Um prêmio incrível Aí tá ali o Papa E o cara Da pizzaria E ele tá apresentando A nova hamburgueria dele Eu não entendi Qual que é o lance Dessa história Hã Oxe O grande prêmio que eu consegui Foi trabalhar na hamburgueria do Papa Olha eu vejo que você conseguiu O grande ticket dourado Agora você pode pegar O seu grande prêmio Trabalhar pra mim Sem direito a férias E remuneração Tá Vamos ver como é que funciona Fazer hamburguerias Nesse jogo Temos aqui a nossa primeira cliente Vamos pegar o pedido Ela tá falando ali o ponto da carne que ela quer Queijo Alface Mostarda E o pão por cima Parece ser tranquilo Ah aqui a gente já começa grelhando a carne Beleza Vamos colocar aqui E aí é a mesma coisa Galera é só ficar de olho No ponto que ele pede aqui E reproduzir aqui Quando ficar laranja Tá na hora certa Vamos girar aqui Beleza Porque o hamburguer precisa ficar douradinho Dos dois lados E aí é só a gente arrastar Para Pra cá Vai Beleza Aí agora chegou a hora da gente preparar o nosso hamburguer Vamos começar pela base Coloca aqui a nossa carne Não Mano Olha a forma com que o Zé Lelé botou o hamburguer Tá tudo torto Caramba Ah Eu acho que eu tenho que mirar certinho Como se fosse Sei lá mano Um jogo de mira mesmo Senão a apresentação do hamburguer vai ficar um lixo Foi Agora precisa de alface Mais ou menos aqui Nossa Tá indo tudo errado Enfim Mostarda E por último A parte de cima do pão Meu Deus do céu Olha a aberração Que eu acabei de criar Pô mas dá uns contos aí galera É o meu primeiro dia de trabalho Essa mulher vai detestar o hamburguer Ele tá todo torto Ele tá parecendo a torre de pizza Bom Ganhei 87 pontos Melhor do que nada né Ó tá vindo mais um cliente Tá ele quer a base do pão Carninha Ketchup Picles Cebola roxa Credo E a parte de cima aí do pão Dessa vez eu vou fazer direito Galera Bota o hamburguer na chapa Escuta o barulhinho gostosinho Eu não tô escutando nada O jogo não tem efeito sonoro É agora A gente vira o hamburguer Quando fica laranja E o hamburguer Tá prontíssimo Pra poder ser produzido Aqui ó O hamburgão Vai meu filho Anda logo Vamos lá Jazz ghost Não erra Beleza Agora a gente vai botar a carne Mira direitinho Mira Acho que aqui tá bom hein Ó Não foi bem maravilha não Mas tá bom Agora vem o picles Nossa senhora Olha o trem ficando todo torto Velho Calma Calma Bota a cebola aqui Ah não Eu esqueci do ketchup Eu esqueci do ketchup A ordem tá errada Será que ele vai reclamar Se eu botar o ketchup por cima Qual é velho O importante é que tem ketchup Caramba E aí eu boto o topo do pão Meu Deus do céu Eu não sei se isso aqui é um hamburguer Ou uma torre jenga Que tá prestes a desmoronar Enfim Pedido concluído Vamos ver a nota que o cara vai dar Bom 92 Foi melhor que o primeiro pedido Oba Distrai um cliente velho e calvo Tô felizão E é justamente ele Que tá vindo fazer o pedido dele A meio quilômetro por hora O senhor quer que eu compre um andador Pra você meu senhor Ó ele quer pão Ele quer carne Ainda bem Se não quiser você ia ser estranho Ele quer maionese Alface Cebola roxa Credo Mais maionese E pão Nossa senhora Ó meu senhor Você sabe que essa maionese Dá colesterol hein O senhor não tá na idade mais não Então já vamos lá galera Bota o hamburguinho na chapa Quando esse indicador aqui de baixo Ficar laranja Significa que a gente já pode Virar o hambúrguer Pra não queimar O lado que já tava na chapa E quando ficar laranja Bem aqui embaixo Significa que o hambúrguer Já tá pronto Beleza Vamos montar ele Dessa vez vai hein galera Tô sentindo que vai Ó primeiramente então A gente bota a carne do hambúrguer Ah vai velho Pelo amor de Deus Não é tão difícil assim cara Não ficou alinhado Mas que caramba Primeiramente Maionese Maionese eu vou botar de qualquer jeito Mas não quero nem saber Alface Cebola roxa Mais maionese E por último O pão Que eu vou acertar direitinho Ó ó ó ó Na mira galera Na mira Ah vai Eu acho que dos hambúrguer Até agora Esse aqui ficou melhor De todos Vamos ver a nota Que ele vai me dar galera Vai seu calvo Me dá a nota boa 99 Deu bom demais Eu nem mexi agora Nessa parada Eu troquei pra carne E eu nem cliquei agora Galera Não é possível mano Não é possível Nossa mas eu acho Que minha carne Ficou meio cru viu E o hambúrguer Ficou torto Ah mano Esse hambúrguer Vai ficar uma porcaria Eu não esperei velho Eu tinha que ter deixado Um pouquinho mais A parte de baixo Ah quer saber também ó Vai o queijo De qualquer jeito A alface Também vai de qualquer jeito Maionese E pão com gigilinho Olha que tremor horroroso Quero nem ver a nota Que a mulher vai me dar Nossa deu 82 Meu Deus do céu O hambúrguer ficou um lixo Opa Aí sim Hotdogueria Quem não curte Um hotdog sinistrão Eu peço desculpas Por essa imagem Vamos só seguir em frente Com o jogo Agora nós jogamos Com o Taylor O Taylor Tava lá de bonassa Indo num jogo De beisebol Eu acho Mas os ingressos Pro jogo Tinham acabado Bem na vez dele Aí ele tá tristaço Mas A hotdogueria Do estádio Está contratando pessoas Então ele pode fingir Que trabalha Enquanto assiste o jogo Mas você é um vagabundo Hein Taylor Aí ó Ele tá encontrando Com o Papas O Papas Não Já deixou a chave Na mão dele Porque o Papa vai lá Assistir o joguinho Olha mano O safado Em vez de trabalhar Tá assistindo o jogo Mas vamos lá rapaziada Tá todo mundo aí Curtindo o jogo Mas eles vão começar A pedir cachorro quente Lá vem o nosso primeiro cliente Meu parceiro Tá rolando o jogo O que você tá procurando comida agora Tá então ele vai querer O pão Salsicha Isso parece muito Um vírus da gripe E maionese Então vamos lá galera A gente coloca A salsicha aqui E aí é o mesmo esquema Do hambúrguer A gente fica olhando A parada girar E aí quando ficar Amarelo aqui ó A gente troca A salsicha de lado E aí a gente tem que esperar Chegar na área verde Pra poder tirar ela Pronto Podemos tirar Coloca no pão Aí agora ele quer Essa gororoba verde Ah Eu meio que faço Um slide assim ó Pra poder preencher Toda a salsicha Ah bacana mano Agora ele quer Uma mostarda Então vamos preenchendo Aqui tudo galera ó Tudo isso aqui de mostarda Vamos caprichar no pedido Mas não acaba por aí Porque aqui galera A gente também tem que pegar Refrigerante ó Ele quer um copo Pequeno de refrigerante Fiso Aí a gente põe aqui E ele também quer Ainda pipoca Um pacote pequeno De pipoca Meu Deus Mas esse cara tá com lombriga no estômago Pra tá com tanta fome assim Olha pra esse pedido galera Gigantesco o bagulho Ó mas esse aqui vai me dar 100% Não vai? Cã 90, 97 Esse jogo tá de tiração Com a minha cara hein Vamos pra um pedido Sem ajuda galera A moeca é ketchup Eu não sei o que é aquilo ali Parece ser feijão E batata palha Aí sim mano Cachorro quente Tem que ter batata palha pô Vamos lá Bota salsicha Vira salsicha E a gente já pode Tirar ela aqui E botar no pão Primeiramente então Nós vamos pegar um ketchup Ó preenche bem esse bagulho aqui Pra não reclamar depois Eu acho que isso aqui é chili galera E por incrível que pareça Chili no cachorro quente Fica muito gostoso Eu coincidentemente Comi um essa semana E fiquei completamente apaixonado Não não Chega de chili Meu Deus do céu Botei uma pina Não 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 Para com isso Eu tô clicando errado Meu Deus do céu Olha o monte Everest de chili Que eu coloquei No cachorro quente da madame Ela vai matar Enfim galera Agora vamos botar aqui O ketchup Meu Deus do céu Não não era ketchup Não era batata palha Eu tô atendendo tanto pedido Que eu tô começando a ficar Com o cérebro derretido Meu Deus do céu Esse pedido tá todo cagado Enfim Vamos botar a batata palha Aí galera Meu Deus do céu Olha pra essa montanha de chili galera Parece uma montanha de fezes Enfim Vamos pegar aqui Um copo pequeno De refrigerante fiso E um pacote pequeno De pipoca Bota aqui Bota aqui Eu não quero nem ver Velho Eu vou entregar Essa coisa horrorosa 91 pontos Foi menos pior Do que eu imaginava Ah agora tem um joguinho De beisebol Que da hora galera Ok Eu mandei meio mal Eu sou meio rio Nesse jogo hein Pelo amor de Deus Vamos tentar de novo Eu consigo acertar essa bola Vai Vai Ô mano Como é que eu não acertei Essa carniça Última bola Última bola Finalmente um homerun Nessa caçamba Vamos tentar mais uma vez Galera Vamos tentar um resultado Melhor agora Ah mano Como é que eu errei Não faz sentido Beleza Um homerun Foi E eu consegui Um negócio de chiclete Então tá bom então Vamos tentar fazer O pedido desse cliente Direito dessa vez Olha que é o novo pão Que eu destravei Que é um pão sei lá Com uns grãos diferentes Vamos botar salsicha Vamos salsicha Pelo amor de Deus Esquenta essa bodega véia Por favor Vamos virar salsicha Agora como vocês podem ver A gente tem dois tipos Diferentes de pão E aí a gente tem que escolher o certo O pão que o cara quer É esse aqui ó Beleza Show de bola Aí agora Ele quer ketchup Vamos botar o trem direito Pelo amor de Deus Beleza Buzunta de ketchup aí Bem gostoso A batata palha era primeiro Mas ô Eu não bato bem na cabeça não É só prestar atenção No pedido Caramba Enfim galera Eu não sei porque eu tô me estressando Com o joguinho de fazer cachorro quente Mas eu tô Tá aí a batata palha Aí agora Ele quer um refrigerante de tamanho M Fiso E a batata é um pacote pequeno Bota o refrigerante aqui Bota a pipoca aqui Pedido concluído Pô esse vai ser bom não vai? Esse vai ser bom 95 Podia ser um 100% Pô qual é? Eu só errei a ordem da batata palha do ketchup Não é nada demais O próximo cliente quer o pão lisinho Então vamos pegar ele Aí ele quer primeiro O ketchup O jegue É ketchup primeiro Beleza Busuntou Aí agora ele quer chili Põe direito Cuidado Beleza foi Tá bom Próximo ingrediente pra terminar Batata palha Tá na ordem certinha Nossa eu quero 100% agora nessa caçamba Nossa olha a entrega que eu tô fazendo Tem chili na bandeja Batata palha na bandeja É muito difícil Enfim Copa aqui Pequeno de refrigerante Saco pequeno de pipoca Que nota você vai me dar minha senhora? Nossa 88 Quanto mais eu tento Pior fica Bota a salsicha no pão com grão Dessa vez eu vou tentar fazer com que os ingredientes não caiam pra fora do cachorro quente Muita calma Beleza Aqui assim Pá Beleza Aí agora a gente pega aqui o vírus da gripe Com muito cuidado também Pá De forma homogênea Pô ficou bacana hein Tá ficando legal Agora ele quer mostarda Vai Com muita calma Muita calma aí De bonassa Boa Foi Agora Nossa o cara quer um copaço de refrigerante E um saquinho de pipoca pequeno Pô véi Esse que foi o meu melhor cachorro quente até agora Não é possível Bota aqui Bota o refrigerante aqui Entrega Vamos ver a nota Vai Vai Berta Me dá moral aí Berta É impossível Não, não, não Esse senhor tá roubado Eu me dei Vai velho Que nota você vai me dar Vai Me esculacha logo Eu odeio esses jogos Mas uma parada legal de todos esses jogos da série Papas galera Que tem várias coisas que você pode ir comprando Com o dinheiro que você vai conseguindo ao longo do seu trabalho Você pode comprar coisas que te ajudam na produção da comida Como por exemplo Uma campainha que mostra que tem cliente novo Um booster na sua grelha Pra poder fazer com que as carnes asssem mais rápido Tem coisas que você pode comprar pro seu estabelecimento Pra provavelmente fazer com que as pessoas deixem mais gorjeta Tem posters pra você mudar o design da sua loja Então tem muita coisa legal E esses foram só alguns dos jogos da grandissíssima série de restaurantes que o Papas tem O Bigodudo é um empreendedor milionário Só que eu só joguei com vocês jogos de restaurantes de coisas salgadas Como pizzaria e hambúrguer Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo só com estabelecimentos de doces? Tem a sorveteria do Papas Tem a loja de cupcakes Tem a loja de tortas Caso vocês queiram, deixa bastante like nesse vídeo E pede aí na seção de comentários que eu vou trazer pra vocês Ah, e mais uma coisa Como eu sei que esses jogos fizeram parte da infância de muitos de vocês Comenta aí de baixo qual era o seu jogo do Papas favorito Que eu quero saber, beleza? Agora eu vou ali porque Ficar mexendo com hambúrguer, com pizza e cachorro quente Me deixou varado de fome Eu tô cagado de fome Querendo comer uma comida bem gordurosa Não façam isso E eu me derrito Por cair de atender de pés de cu Caramba Eu tô cagado de fome